Aleluia, glória a Deus, boa noite igreja, pode ser melhor para Jesus, boa noite igreja, paz seja convosco, Amém? Glória a Deus, sem perda de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia Gênesis 45, Gênesis 45 a partir do versículo 4, Facinho de achar, nem vou falar que quem não achou, procura a escola bíblica, ir na escola bíblica, é facinho, Amém? Todos acharam? Quem não achou diga espera um pouquinho, glória a Deus, Gênesis 45 versículo 4 diz o seguinte, E disse José a seus irmãos, peço-vos chegai-vos a mim, e chegaram-se, então disse ele, eu sou José vosso irmão, A quem vendeste para o Egito, agora pois, não vos entresteçais, nem vos pese os vossos corações, por me haver desvendido para cá, Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve dois anos de fome no meio da terra, E ainda restam cinco anos, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me ouviu diante da vossa face, Para conservar vossa sucessão da terra, e para guardarmos em vida por um grande livramento, Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de faraó, Por Senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito, inclina sua cabeça por um momento, Vamos falar mais um momento com Deus, pai querido, Deus amado, a tua palavra está aberta, a tua palavra é vida, Senhor e nós cremos Senhor, que a ministração da palavra muda o nosso interior, que o Senhor muda os nossos pensamentos, O Senhor muda a nossa conduta, e é para isso que nós estamos aqui nessa noite Senhor, fala aos nossos corações Senhor, Fala a Deus, porque nós os teus servos queremos te ouvir pai, Deus toma nas tuas mãos a direção, que diminua eu e que tu cresça Senhor, Porque tu é a honra e a glória para sempre, amém, podei-vos assentar em nome de Jesus, amém? Eu confesso que quando foi colocado nas redes sociais, do Rede Florescer, a irmã Martinha ministrando sobre José, Eu falei, opa, vão falar que eu copiei dela, mas eu não copiei, essa palavra Deus já vem trabalhando no meu coração, Há algum tempo, amém? E hoje eu gostaria de falar para vocês, não do sonho de José, mas do processo de José, amém? Porque muitas vezes, quando nós falamos, parece que foi do dia para a noite, né? Hoje, ele foi jogado no poço, amanhã ele foi tido escravo, depois de amanhã, ele foi acusado de assédio, E depois de amanhã, de amanhã, ele foi escolhido governador, e não foi assim, foi um processo, E hoje o que o Senhor quer falar para nós, é que nós precisamos nos submeter aos processos, Porque muitas vezes, nós queremos a bênção, só que nós muitas vezes, para chegarmos até a bênção, Nós precisamos estar preparados, e é o processo que nos forja, é o processo que nos habilita, É o processo que nos leva além, nós não podemos, por exemplo, exercer a nossa profissão, Sem ter um diploma que nos habilite para isso, um médico não pode ir para um centro cirúrgico, Sem ser habilitado para isso, uma pessoa não pode ser motorista de caminhão, Pelo menos a gente pensa assim, sem habilitação, Porque a sua carteira de habilitação, ela te habilita, ela te autoriza a fazer aquilo, Se tem alguém aqui dirigindo sem carteira de habilitação, misericórdia, amém irmãos? Vão para a outra escola, em nome de Jesus, é pecado? E aí quando eu vejo, a vida de José, e é tão interessante, a gente vai estudando, E a gente vai descobrindo coisas, e eu descobri, que Moisés, ele tem, Moisés não, perdão, Moisés está na minha cabeça também, José, tem várias semelhanças com Cristo, Na teologia isso é chamado de tipologia, ele é um tipo de Cristo, E o que é tipologia? Sei lá, é uma teoria, que afirma, Que uma pessoa ou acontecimento, tem um paralelo com o Novo Testamento, Porque a Bíblia, ela converge para quem? Para Cristo, Seja Velho Testamento, seja de Gênesis, Apocalipse, Quem é o centro da Bíblia? Cristo, Então você vai ver muitas situações, no Velho Testamento, Que se assemelha muito ao caráter de quem? De Cristo, E eu gostaria assim, como curiosidade, passar rapidamente para os irmãos, E aí quando os irmãos ouvirem, vocês vão falar, não, tem todo sentido, José, ele foi amado, pelo seu pai, isso está em Gênesis 37, 3, E Jesus era quem? O filho amado de? Deus, José, ele foi vendido por moedas de prata, E Jesus também foi vendido por moedas de prata, José, ele foi preso por falsa acusação, E Jesus também foi preso por falsa acusação, Todos, Se curvariam diante da sua autoridade, Quando José, Foi governador do Egito, E hoje, quem que é digno de toda a honra, De toda a majestade, Que nós nos curvemos diante dele? Jesus, José, ele conhecia os mistérios de Deus, Lembra que José revelou o sonho, Dos dois presos, que foram para a prisão com ele, E quem que também conhece os mistérios de Deus? Jesus, Jesus, ele iniciou o seu governo no Egito aos 30 anos, E com quantos anos Jesus iniciou o seu ministério? Com 30 anos, Ele foi o governante do Egito, E Jesus é o governante do universo, Aleluia, José, ele foi perdoador, E quem que perdoa todos os nossos pecados, Mesmo nós não merecendo? Jesus, José, ele foi enviado para salvar a nação de Israel, Da fome e da destruição, E quem veio para salvar a humanidade? Jesus, Então a Bíblia irmãos, Ela é muito interessante, E quanto mais a gente mergulha, Mais o Senhor fala conosco, E a história de José, Ela começa lá no capítulo 37 do livro de Gênesis, Para a gente ler tudo, A gente vai ficar aqui, Uma vigília, O pastor podia deixar, Para a gente fazer uma vigília, Mas não pode, Tem gente que trabalha amanhã, Então assim, É muitos detalhes, Mas eu, Por que que eu li lá no fim de Gênesis? Porque José, Ele fala três vezes, Que não foi os irmãos dele, Que mandaram ele para o Egito, Foi Deus, E hoje nós passamos para o deserto, E nós falamos assim, Foi por causa de fulano, De ciclano, De beltrano, Não, Foi Deus, Foi Deus para forjar o nosso caráter, Foi Deus para nos elevarmos ao nível, Que Ele quer que nós estivemos, Não, Entenda, Não existe acaso, Tudo está no plano de Deus, E olhando, Analisando a história de José, Em momento algum, Ele questionou, Porque eu acredito, Que se ele tivesse questionado, Estava na Bíblia, Porque quantos homens fraquejaram, E isso constou na Bíblia, Sim ou não? Deus é tão perfeito, Que Ele não esconde, E José, Ele não murmurou, Vão lá comigo em Salmo 70, Se os irmãos da Bíblia puderem me ajudar, Só para a gente ir um pouquinho mais rápido, O Salmo 70, Será que é fácil, irmão, Ser preso pelos próprios irmãos? Ser traído pelo próprio sangue? O Salmo 70 diz assim, Apressa-te, ó Deus, Em me ajudar, Senhor, Não, Apressa-te, ó Deus, Em me livrar, Senhor, Apressa-te em ajudar-me, Eu acredito, Que José falou para Deus, Deus, Me ajuda, Só um, Me ajuda, Mas Ele não murmurou, Sabe qual é o nosso erro? Nós falamos para as pessoas erradas, Nós levamos as nossas queixas, E os nossos problemas, Para as pessoas erradas, Nós devemos fazer essa oração, Deus, está difícil, Mas apressa-te em me socorrer, Porque eu preciso de Ti, Nós precisamos ter essa consciência, Que falar com os outros, Não vai adiantar, Muito pelo contrário, A gente vai ficar mal falado, Muitas vezes, Porque a pessoa vai falar assim, Ué, mas você não é crente? O que você está reclamando? Outra coisa que José nos ensina lindamente, Faça sempre seu melhor, Mesmo que você não esteja sendo visto, Ele foi jogado no poço, Porque Deus estava com ele, E a Bíblia diz isso, Ele foi levado para a casa de Potifar, E ele foi governador da casa, Ele foi um mordomo, E aí, Ele fez o melhor, Ele podia ter falado assim, Não, eu sou prisioneiro, Eu sou escravo, Eu vou fazer de qualquer jeito, Mas o Senhor estava com ele, Porque ninguém entrega a confiança de uma casa, Se essa pessoa não é de confiança, Amém ou não amém? Para a pessoa te confiar algo, Para a pessoa entregar a chave, Na sua mão, É porque ela confia em você, José era um homem confiável, Mesmo sendo um escravo, Em cada estágio da vida de José, Foi uma preparação, Para aquilo que ele viveria, E porquê que nós hoje reclamamos tanto? Eu não quero andar a pé, Eu não quero passar por isso, Eu não quero passar por aquilo, Mas como que tem alegria, Sem passar pela tristeza? O deserto, É necessário para chegar na terra prometida, O único lugar que o sucesso, Vem antes do trabalho, É no dicionário, Na vida não funciona assim, Para você chegar a algum lugar, Você tem que trabalhar, Você tem que se esforçar, Você tem que perder noites de sono, Você tem que abrir muitas vezes, Mão do seu lazer, Mas é o seu processo, Ele fez o seu melhor, Independente do lugar, Pois ele acreditava na promessa, Não importa onde você esteja, Faça o seu melhor, Porque não é o lugar, Que tem que mudar você, É você que tem que mudar o ambiente, Era José que mudava o ambiente, Fosse na casa de Potifar, Fosse na prisão, Foi ele que mudou o ambiente, Eu lembro que um pouco mais atrás, Eu lembro que um pouco mais atrás, Em Gênesis, Deus falou para Abraão, Sê tu, Uma benção, É você que tem que ser uma benção, Não é você chegar em um lugar, E querer que o lugar te abençoa, Não, Quem é de Deus é você, Quem é cristão é você, Quem carrega o Espírito de Deus é você, Então a diferença tem que vir a partir de você, Mesmo em meio às dificuldades, Ele estava servindo, Colossenses 3, 25, Acho que foi isso que eu escrevi, Não importa o que você está passando, Eu acho que, Não é não irmã, Faça para o próximo, Fazendo favor, Acho que eu anotei errado, Não é isso, Não é 3 irmã, 3, Volta um pouquinho para mim, Volta um pouquinho, 3, 24, Sabendo que recebereis do Senhor, O galardão da herança, Porque a Cristo Senhor que servis, Quando nós estamos trabalhando, Quando nós estamos fazendo alguma coisa, Nós estamos fazendo para quem? Para Cristo, Porque nós somos embaixadores de Cristo, Nessa terra, José, ele serviu, Às vezes nós temos problema, Você fala assim, Eu estou com um problema na coluna, Eu não vou servir mais não, Eu vou dar um tempo, Eu estou com um problema na minha casa, Eu não vou servir não, Eu vou dar um tempo, Eu estou com um problema na minha vida financeira, Eu não vou servir não, Eu vou dar um tempo, Só que José não deu um tempo, Porque ele era escravo, Ele continuou servindo, Mesmo sendo escravo, Mesmo na situação adversa, Mesmo tendo sido vendido, Mesmo sendo escravo, Ele continuou servindo, Ei, o que te acontece, Não pode mudar a sua motivação, A sua luta, Não pode mudar a sua motivação, Você tem que continuar, Mesmo que chorando, O Salmo 126 diz, Aquele que sai andando e chorando, Semeando a boa semente, Voltará com os seus feixes, De novo, Sucesso antes de trabalho, Só no dicionário, E José, Ele foi um exemplo para nós, Ele não tinha ideia, De quando o sonho se cumpriria, Mas Ele cria, Que Ele se cumpriria, Jeremias 17,7, Fazendo o favor, Às vezes irmãos, A gente vai pelo vento, O vento sopra, O nosso galho quebra, O vento sopra, E Ele nos derruba, E nós precisamos estar firmes, Bendito varão, Que confia no Senhor, E cuja esperança é o Senhor, A sua esperança, Não pode ser o seu marido, A sua esperança, Não pode ser a sua esposa, A sua esperança, Não pode ser os governantes, A sua esperança, Tem que ser o Senhor, Porque é o Senhor, Que muda quadros, É o Senhor, Que tira da escravidão, É o Senhor, Que muda o diagnóstico, O seu diagnóstico, Não pode te parar, Muitas vezes, Nós recebemos diagnósticos, Né doutor Marcelo? Se a gente fosse olhar, A gente parava, Mas você não vai parar, Em nome de Jesus, Independente da notícia, Que chegue na sua porta, Independente do problema, Que se levante, A sua esperança, É o Senhor, A esperança de José, Era o Senhor, Era o Senhor, Irmãos, Nós precisamos, Mudar a nossa mentalidade, Porque nós nos movemos muito, Pelo que vemos, Porque eu estou cansado, Porque não dá, Porque eu não posso, Ei, Você já pensou, Se Jesus tivesse, Falado, Não dá não, Esse povo não merece não, É difícil demais, Lidar com esse povo, Ele foi rejeitado, Pelos seus, E se Ele tivesse, Falado, Isso, Cristo é o nosso exemplo, Cristo é o nosso norte, Cristo é o nosso modelo, Por isso, Somos chamados, De cristãos, Pessoas que servem a Cristo, Pessoas que creem no mover, Pessoas que creem no sacrifício, Pessoas que creem que Ele pode, O que que tem feito você parar? O que tem feito você ignorar, O processo que o Senhor tem na sua vida? É o vale? Eu tenho uma coisa para te dizer, O Deus do vale, Também é o Deus do monte, Ele não está ignorando, A sua dor, Porque você está passando pela prova, Ele não está te ignorando, Porque você está passando a dificuldade, Irmãos, Continua, Persevera, E outra coisa muito interessante em José, José se dispôs a fazer a vontade de Deus, Ele não nutriu o sentimento de vingança pela sua família, Ele não nutriu mágoa, Ele não nutriu ódio, Ele não nutriu ressentimento, Mas Ele perdoou, E como nós sabemos que Ele perdoou? Porque se Ele não tivesse perdoado, Deus não seria com Ele, O quê que Jesus disse? Se você vai oferecer a sua oferta, Se você tiver algo contra o seu irmão, Volta, Reconcilia, E depois você oferece a sua oferta, Deus não vai aceitar a sua oferta, Nem financeira, Nem oferta de serviço, Se você não se reconciliar com o seu irmão, Sei lá, Ele me feriu, Você quer mais que jogar num poço, E vender? Você quer mais do que matar um bicho, E sujar a túnica, E falar para o pai, Que o filho morreu? Enquanto você não liberar perdão, Você não vai governar, Enquanto você não liberar perdão, A sua vida vai ficar estagnada, Ei, Eu não sei para quem o Senhor está falando aqui hoje, Mas existem pessoas precisando liberar o coração, E pessoas que servem a Deus, Pessoas boas, Pessoas corajosas, Pessoas produtivas na obra de Deus, Mas não adianta serviço com o coração sujo, Você precisa limpar o seu coração, Você precisa perdoar quem te jogou na cova, Você precisa perdoar quem te invejou, Você precisa perdoar quem te ofendeu, Independente do que seja, Porque na Bíblia não está especificado, Perdoe isso ou aquilo, Mas perdoe, O perdão é libertação, Para quem libera, E José foi testemunha disso, Porque aonde ele estava, O Senhor estava com ele, E porquê tanta inveja? Porquê? Quem sabe porquê os irmãos tinham inveja? Porque o pai gostava mais dele, E porquê o pai gostava mais dele? Porque ele era filho de Raquel, A mulher que ele amava, Pensa bem, Ele foi o décimo primeiro filho, De Jacó, Aí tem uma galera de dez pessoas, E fala assim, Como assim? Ele gosta desse daí? Ele chegou depois? A gente às vezes não fala isso? Fulano chegou depois, Fulano não tem direito não, Fulano chegou depois, O que o fulano está fazendo aí? Ele chegou depois, A mesma coisa que os irmãos de José falaram, Porquê que ele ganhou túnica? Ele chegou depois, E aí quiseram aniquilar o sonho de Deus, Mas no sonho de Deus, O inimigo não tem poder, Naquilo que o Senhor determinou para a sua vida, O inimigo não pode paralisar, Sobre a sua família, Sobre a promessa de bênção, De restauração, Que o Senhor declarou sobre a sua vida, O inimigo não tem poder, Sobre a restauração financeira, Sobre a restauração ministerial, Você que parou, Você que desanimou, Você que acha que não dá mais para você, Ei! Não morreu o plano de Deus para você, Os sonhos de Deus para você, Não morreu, Entenda, É só um processo, Está doendo, Mas é necessário, Nós pela nossa própria justiça, Que não vale nada diante de Deus, Mas a gente olha para a vida de Moisés, E eu mesmo falei para Deus, Deus, mas ele não merecia, Aí Deus falou comigo, Mas ele precisava, Você imagina, O menino, Que vivia numa bolha, Protegido pelo pai, Ele ia conseguir governar o Egito? Ele ia ter força? Ele ia ter espírito de liderança, Para governar o Egito, Se ele tivesse continuado na bolha, Na bolha da casa do pai dele? Na proteção? Não, Ele teve que ser preparado, Forjado por Deus, Aí às vezes você fala assim, Nossa, Deus é cruel, Não, Deus não é cruel, Deus vê lá na frente, Porque o que tem lá na frente, É maior e melhor, Do que aquilo que nós pensamos, Às vezes você fala assim, Vou largar esse negócio de ser crente, Porque é muito difícil, Ei, Foca na eternidade, Lá não vai ter fim, Foca na eternidade, Lá não vai ter morte, Lá não vai ter choro, Lá não vai ter dor, Foca na eternidade, Foca no que vem depois, Se você for, Nessas trilhas, Nessas montanhas, Você vê aquelas rochas, Se você parar em frente a rocha, Você vai ver só a rocha, Mas se você andar um pouco, Ou se você subir um pouco, Ou se você até escalar essa rocha, Você vai ver uma paisagem maravilhosa, Lá na frente, O Senhor tem terra, Que mana leite e mel, Para mim e para você, Mas você tem que crer, Mas você tem que perseverar, Mas você tem que entender, O processo de Deus na sua vida, Você tem que aceitar, Que tem coisas que são necessárias, Foi necessário Jesus, Por três anos e meio, Pregar o Evangelho, E depois passar tudo o que passou, Foi necessário, Abraão sair da terra dele, Da parentela dele, Da segurança dele, E ir para a terra que o Senhor mandou, Todos os heróis da fé, Passaram por um processo, E porquê que nós queremos ignorar, Aquilo que o Senhor tem para nós, Porquê que nós queremos ignorar, O Senhor está falando nessa noite, Para mim e para você, Marche, Continua marchando, Continua, Vai seguindo, Vai seguindo, Vai seguindo, Te jogaram no poço, Continua, Te traíram, Te venderam, Continua, Continua, Te acusaram de assédio, Foi uma mentira, Sei lá, Me acusaram de uma mentira, Mas continua, Não deixe, Que as artimanhas do inimigo, Paralizem o que Deus tem para você, Só por você ser filho de Deus, O inimigo já imagina, Que lá na frente tem coisa boa para você, E é por isso que Ele quer te parar, E é por isso que Ele quer te impedir, E é por isso que Ele quer que você murmure, E é por isso que Ele quer que você reclame, Porque Ele sabe, Que lá na frente Deus tem coisa boa para você, Porque como o pastor diz aqui, Aonde Jesus passa, Alguma coisa acontece, Eu não conheço ninguém, Que recebeu o toque de Jesus, E não aconteceu alguma coisa, Eu não conheço alguém, Que falou, Jesus, Eis-me aqui, Eu me submeto aos teus processos, E não aconteceu alguma coisa, Ei, Entrega a sua vida na mão de Deus, Não fica um pé lá e um pé cá, Não fica, Eu confio desconfiando, Eu acho que o meu sonho é difícil demais, O sonho de José também era difícil demais, Já pensou irmão Flávio, Você chega para a sua família e fala assim, Deus falou que eu vou governar, Eles vão falar o quê? Você é doido, Foi a mesma coisa que aconteceu com José, Você é doido, Você está achando em quem? Que você vai mandar na gente? E você que está com ciúme do outro, Em nome de Jesus, Se liberta disso, A vida com Deus, Não é uma disputa, É uma caminhada, Ninguém veio aqui para disputar com ninguém, Até porque, Quando a gente morre, A gente nasce sozinho, E morre, Sozinho, E a sua caminhada, Ela é sua, Ela te pertence, Não perca tempo disputando, José não perdeu o tempo dele, De repente, Penso eu com a minha imaginação fértil e frutífera, Que ele podia ter dado um jeito de fugir, Eu acabo com a raça deles, A gente às vezes faz isso, Vou acabar com a raça desse fulano, Que fez isso comigo, Se ele tivesse ido, Fugido, Acabado com a raça, De quem maltratou ele, E aí? E a promessa de Deus, Aonde que ia ficar? Se ele tivesse ficado rancoroso, Não, Agora eu vou vencer na vida, Para mostrar para o fulano, Para o ciclano e para o beltrano, Também não ia funcionar, Porque Deus não está nesse negócio de disputa, Como eu disse, É uma caminhada, E a caminhada cristã, Ela é única, Pessoal, E intransferível, O meu caminho você não vai passar, O seu caminho eu não vou passar, Você passou coisas que provavelmente eu não suportaria, Eu passei coisas que provavelmente você não suportaria, Então para que nós vamos disputar? Para que? O Senhor quer despertar a igreja nessa noite, Ele quer que você entenda, Que é Ele que está nesse processo, Está doendo, Mas Ele está no processo, Está chorando, Mas Ele está no processo, Está sofrendo, Mas Ele está no processo, Não desista do que Ele tem para você, Não desista, Porque o seu processo, Vai te levar a lugares que você não imagina, O seu processo, Vai levar aos planos de Deus, E o que a Bíblia diz, Que é a vontade de Deus, Ela é boa, Perfeita, E agradável, E aí você fala para mim assim, Sei lá, eu não acredito, Quando você não acredita nessa verdade, Sabe o que você está falando? Deus, o Senhor não sabe o que faz, Forte, não é? Falar para Deus, O Senhor não sabe o que o Senhor faz, O Senhor está equivocado, Quando você deixa de confiar, Naquilo que o Senhor tem para você, Você fala assim, Olha Deus, O Senhor não sabe não, Aquele que antes do mundo existir, Ele já era, Será que Ele não sabe o que Ele faz? Será que Ele não sabe, Que a sua luta vai acabar? Será que Ele não sabe? Será que Ele não sabe? Ele estava vendo, A dor de José, O sofrimento de José, A aflição de José, Só que Ele só se manifestou, Na hora certa, Eu já disse isso aqui, Fruta verde não presta, Eu amo abacate, E eu não como abacate verde, Porque não presta, Tudo que é fora do tempo, Não serve, O que é fora do tempo, Não serve para você, Porque se está fora do tempo, Está fora da vontade de Deus, José teve que alcançar a maturidade, Ele teve que ter o caráter forjado, Para que Ele pudesse, Alcançar a vontade de Deus, E aí Ele, Você fala assim para mim, Sei lá, Qual que era a vontade de Deus? Volta lá comigo, Em Gênesis 45, 45, 45, 8, Diz assim, Assim não foste vós, Que enviastes para cá, Senão Deus, Que me tem posto por pai de faraó, E por senhor de toda a sua casa, E como regente de toda a terra do Egito, E lá no 5, Ele também fala a mesma coisa, Não vos entristeçais, Nem pesei vossos olhos, Por me haver desvendido para cá, Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da tua face, O nosso propósito, Algo muito interessante, Que o senhor falou ao meu coração, Não é só para o seu benefício, O seu propósito, É para abençoar os outros, Por que que a gente faz seminário, Duda? Em prol do outro, Quando o pastor vem aqui, O levita vem aqui, O pregador vem aqui, Não é sobre nós, É em prol do outro, Porque aqui nós somos como um bisturi, Na mão do médico, Uma caneta na mão do escritor, Como o jumentinho, Que entrou em Jerusalém, Levando Jesus, Quando Deus te abençoar com o seu propósito, Vidas serão abençoadas também, Através da sua vida, Porque não é sobre você, Jesus não veio ao mundo, Por ele mesmo, Ele veio pela humanidade, E quando Jesus nos escolhe, E nos chama, É em prol do outro, É em favor do outro, É tudo, Por vidas, É tudo por almas, Porque o que diz lá em Marcos 16, 15, Ide por todo mundo, E pregar o evangelho a toda criatura, Está escrito assim, Pastor, Vai por todo mundo e prega o evangelho? Não, Levita, Vai por todo mundo e prega o evangelho? Não, Somos nós, Somos nós, Nós, igreja, Que devemos ir, E pregar o evangelho a toda criatura, Quando José, Ele entendeu o propósito dele, Ele disse, Não foi você que me trouxe para cá, Não foram vocês, Foi Deus, Para a conservação da vida, Deus usou todo o sofrimento de José, Para salvar e preservar a vida da nação de Israel, Que estava sofrendo com fome, E que provavelmente morreria de fome, Quem aqui tem seu chamado? Quem aqui tem um propósito da sua vida? Se você não descobriu o seu propósito, Eu te aconselho a orar ao Senhor e procurar o seu propósito, Porque você não veio no mundo a passeio, Amém? Nós não viemos a passeio, Nós viemos aqui para cumprir a vontade de Deus, Nós viemos aqui para fazer aquilo que o Pai nos ensinou, Como diz aquele louvor, Se não for para te adorar, Para que que eu nasci? Qual que é a utilidade da nossa vida, Se não for para servir ao Senhor? Qual que é a utilidade da nossa vida, Se o nosso testemunho não for para a glória de Deus? Qual a utilidade da nossa vida, Se não for para servir àquele que nos criou? José entendeu a utilidade da vida dele, Uma frase muito clássica que está aí rodando, Gerar um testemunho dói, Mas vale a pena, Quando você vê os frutos, Que outras pessoas estão sendo impactadas pela sua vida, Vai valer a pena, Vale a pena servir a Deus, Vale a pena se submeter ao processo, Vale a pena obedecer, Ainda que doa, Ainda que sofra, Ainda que chore, Abra lá comigo no Salmo 126, E eu já estou terminando, Pensa como foi maravilhoso irmãos, Quando José pôde ver o pai dele de novo, E ele ter pensado assim, Eu pude salvar o meu pai da fome, Eu pude salvar o meu pai da seca, Pensa, entende? Olha para a sua vida, E você fala assim, Eu alcancei o meu propósito, E para a glória de Deus, Eu sou esse jumentinho que carrega Jesus, E Jesus toca vidas através da minha vida, Irmãos, Coloquem na sua mente, Nós não viemos a passeio, Nós viemos aqui, Para adorar, Glorificar, E servir a esse Deus, Nós podemos multiplicar, Cada um de nós pode ser um agente multiplicador, Da palavra de Deus, Cada um de nós pode ser um abençoador, Através de Moisés, Moisés não, José, Moisés também, Quantas pessoas não foram, Salvas da morte e da fome, Nessa noite é com você, Nessa noite é comigo, O Senhor quer livrar vidas, Da morte e da fome, Quem aqui é ovelha? Levanta a mão, É ovelha que gera ovelha, Amém? Pastora, Pacenta ovelha, Ovelha gera ovelha, E como nós geramos ovelha, Senhor? Através do nosso testemunho, Através da nossa conduta, Levando o amor do Senhor, Que mesmo sofrendo, Você não desiste daquilo que o Senhor tem para você, Que mesmo você chorando, Você não desiste do sonho que o Senhor sonhou para você, Porque o sonho que Ele sonhou para você, É tão maior e tão melhor, Do que aquele que você mesmo sonhou para você, Muitas vezes, Uma alma que você ganha, Ela vale mais do que o mundo inteiro, É tão precioso, Você fazer algo, Em favor do outro, E tudo o que José passou, Não foi para ele, Levar a fama de governador do Egito, O propósito foi, Livrar vidas, E que nessa noite, Nós possamos pensar nisso, Que a sua luta, Não pode te matar, Mas a sua luta, Tem que te impulsionar, Quem aqui é grato a Jesus? Por tudo o que Ele fez na sua vida, Eu sou grata, E a maior gratidão, É a gente falar assim, Eu vou divulgar, Esse Jesus, Eu vou falar desse Jesus, Eu vou contar algo rapidinho, Para vocês, Que aconteceu hoje, Eu chegando no trabalho, Houve uma moça aqui da igreja, Pastor, Falando, Nossa, O culto de quarta-feira, Aí eu fiquei só olhando assim, Falei, Eita glória, A moça é da igreja? A moça é da igreja, Estava conversando? Gente, Vocês precisavam ver a empolgação, Dessa moça, Quem passava na rua, Ouvia ela falando de Jesus, É isso que nós precisamos, Ter dentro da gente, Esse pulsar, Jesus, Eu quero te agradar, Jesus, Não importa o meu processo, Mas eu quero sonhar, Os teus sonhos, Sabe qual é o sonho de Deus? Salvar a humanidade, E nós que somos salvos, Temos que ter o prazer de salvar, Guardando o nosso coração, Lutando bravamente na batalha, E levando o amor dele, Porque vale a pena, Servir a esse Deus, Amém? Coloque-se de pé, Em nome de Jesus, Eu gostaria, Que em nome de Jesus, Durante a canção, Você pensasse, Qual que é o meu propósito, Nessa vida? Se você ainda não achou, Pergunte para Deus, Deus, O que eu tenho que fazer, Para te agradar? Deus, Eu não quero ter uma vida, Medíocre, Que a minha vida, Seja insignificante, Porque a nossa vida, Tem que tocar a vida do outro, E se ela não tocar, A vida do outro, Não vale a pena, Nós não podemos ser cristãos, Que apenas engordem, No banco da igreja, Nós temos que repartir, Quando alguém sobre aqui, Para pregar a palavra, Sabe o que ele está fazendo? Ou aqui, Ou seja no albergue, Ou seja no presídio, Aonde ele for tudo, Ele está pegando o pão, Que ele recebeu, E ele está repartindo, Ei, Você tem um pão, Na sua mão, Reparta esse pão, Com o seu irmão, Com o seu próximo, Divida a palavra de Deus, Não seja um cristão, Agente secreto, Que ninguém sabe, Que você é crente, Pergunte a Deus, O seu propósito, Senhor, O que eu posso fazer, Para eu cumprir, O meu chamado, De cristão, Fale com Deus, Dessa noite, Reflita, Aonde você precisa mudar, Como dizem Apocalipse, Olha onde você caiu, Você que tem ministério, Você que tem chamado, E se arrependa, E nunca se esqueça disso, O Senhor, O Senhor nos chamou, Para tocar, A vida das pessoas, Amém, Amém, Obrigado.